Então, vamos para o nosso... Já pode mandar a vinheta? Então chama a vinheta. Vá, por favor. Olha, brasileiro fujão. O brasileiro Danilo Cavalcante, tem 34 anos, ele foi incluído ontem na lista vermelha da Interpol por fugir da prisão nos Estados Unidos. Isso foi lá em 31 de agosto. Tem até imagem que vai passar dele fugindo da prisão. Depois ninguém tem mais imagem. Prisão bem vagabunda essa. Mas ele estava condenado à prisão perpétua. For life, exatamente. Por homicídio. Olha o tatuadinho ali, o barbinho. Ele escapou da cadeia e aí ele sumiu. Sai que nem um caranguejo. A operação de busca, fala que ele ficou na mata, que ele roubou um carro. Na verdade, fala que achou um carro com a chave no contato, foi embora. Já tem 400 policiais atrás dele, helicópteros e drones. E aí, um comentário que faz que os representantes brasileiros não estão por lá. Porque muitas vezes, quando acontece isso, o país de origem vai lá e ajuda. A gente não mandou representantes. Olha o DeLari. E tem... Putz, parece o DeLari. Ixi, meu. Achou. E tem... E é no estado da PEN, Silvânia. Coitado, DeLari. E aumentaram para 25 mil dólares o prêmio por informações. Por informações, quem souber o paradeiro... Vou entregar o DeLari. 25 mil dólares. Agora, você vê que é o brasileiro se destacando, né? É, o Brasil se destaca nessas coisas que dão bastante orgulho para a gente. Não, é para qualquer um. Quero ver. Fugir dos Estados Unidos não é fácil. Eu estava vendo a polícia falando, ele está nesse perímetro. Passou três dias, o cara estava já longe. É, não. O cara já está aqui em Osasco já e estão procurando lá ainda. Você viu que ele subiu? Parece o Pirilico em casa. Ele sobe as paredes assim. Quando era criança... Do batente na porta. É uma habilidade incrível. Isso aí, o DeLari faz na balada. Depois de três garrafinhas de vodka. É verdade. Muito bem. Muito bem. Noel Rosa diria, com que roupa eu vou? Por que eu estou te falando isso? Porque o governo chinês, olha a ideia. Se liga nas ideias. Propôs uma alteração na lei que pode levar a prisão e multas para quem usar vestimentas ou símbolos considerados. Olha o nuance. Prejudiciais ao espírito do povo chinês. A medida, obviamente, é vaga e tem potencial para reprimir a autoexpressão, incluindo vestimentas associadas à cultura japonesa, à comunidade LGBT. Enfim, se a lei for aprovada, multas de 680 dólares, equivalentes à moeda chinesa, e 15 dias de detenção. Então é o seguinte, se eu achar que você está com uma roupa inapropriada, xilindró. E acabou. E já era. É isso aí, bichão. É, num negócio... É China, né? É, mas você vê que... E a turma vai que vai. Mas você vê como é vago, né? Eles falam assim, roupas que vão contra a... A educação chinês. A que o partidão não gosta. A Coreia do Norte começou assim também. Agora que todo mundo se veste igual o gordinho. E a gente costuma copiar essas leis. Opa! Parentes de fuzil. Pega o bichinho. Um varano malaio, que é um lagarto de cerca. De um metro de comprimento. Invadiu uma fábrica na província de Samutpracan, na Tailândia. Causando pânico entre os trabalhadores e clientes. Então ele entrou lá. O momento aí, que a gente está olhando nas imagens, ele foi capturado pelas câmeras de segurança. Então tem gente que subiu em caixa, em mesas, para evitar o animal. Ou o lagarto foi capturado e depois removido. Essa espécie, normalmente, ela mora em canais, em pântanos e esgoto. Ela é protegida na Tailândia, porque ela faz parte do ecossistema. Porque ela se alimenta de cobras, peixes e sapos. Dá o medo. E resto de comida humana. Mas, em geral, esse lagarto, ele não faz mal ao ser humano. Estava preocupado com os tailandeses agora. Graças a Deus, está tudo bem, né? É, não. Mas os caras pararam de trabalhar e agora você vai ficar sem Nike. Olha lá. Parei de do nosso pouquinho. Olha lá. E pelo giro do mundo, você já ouviu falar no trenzinho da morte? É o seguinte, o líder da Coreia do Norte, ninguém menos que Kim Jong-un, começou a sua viagem para Vladivostok, né? Que fica na Rússia. E ele vai se encontrar com Putin. Vladivostok fica no War. No War. Isso aí, lá em cima. Você podia invadir. Vladivostok fica no War. É isso mesmo, lá em cima. Era um país, segundo o War. É. É, a primeira viagem do nosso querido Kim Jong-un em quatro anos e tem. A última que ele tinha feito foi por causa do Trump. Você lembra que ele se encontrou? Sim. Acho que foi na Rússia também. Foi. E ela tem como pano de fundo as discussões sobre a possível venda de armas da Coreia do Norte para a Rússia. Essas armas seriam usadas na guerra contra a Ucrânia. E Kim fez um trem blindado que eu nunca tinha ouvido falar. É caríssimo. É caríssimo esse trem. Por ser blindado, ele não passa de 59 km por hora. Ele fala que... O pessoal fala, os analistas, que eles vão vender armas em troca de comida russa. E também vai querer apoio político da Rússia. O Kim Jong-un, esse trem é tão difícil que eles têm que parar no meio do caminho para trocar as rodas para se adaptar ao trilho russo. Meu Deus. Mas não é bom, né? A pitola. É. Mas não é bom esses encontros aí desses... Não era mais fácil ter falado, ô Putin, chega aí. Não, mas o Putin, pô, o Putin pedia arma para... O Putin está encrencado. Você viu que os ucranianos meteram bala já tomaram as plataformas de petróleo lá na Crimeia. Já, já. É aquela coisa que a gente sempre fala aqui. Ele achou que em uma semana ele ia tomar a Ucrânia toda e se lascou. Essa guerra ainda vai dar problema, viu? Vai. Você sabia que o Elon Musk, tem uma declaração dele que ele fala que o Putin é mais rico que ele. Porque na Rússia... Porque como eles medem Forbes? Forbes é assim, você tem ações do Facebook, você tem ações da Tesla, e eles sabem quantos esses caras têm. Multiplica pelo valor da ação e fala, ah, seu patrimônio é tanto. Mas o Putin tem um patrimônio que não está... Ele faz um rachid com os oligários. E aí ele fala que é maior. Bom, essa notícia eu diria que você vai gostar. Vou. Vinho alavonteu. O que aconteceu? Dois depósitos de vinho se romperam em uma destilaria em Anadia, em Portugal, criando um verdadeiro Rio Vermelho. A gente tem as imagens. Embora ninguém tenha ficado ferido, estão investigando aí os possíveis danos a imóveis e equipamentos públicos. Ferido ou ninguém ficou mais bêbado? Eu já não sei. Os bombeiros da cidade de Anadia atuaram para evitar que o vinho contaminasse o Rio Sétima. Porque aí eles fizeram um jeito de tirar o vinho e desalcoolizar ele antes que ele fosse para o Rio para tratamento. E a destilaria, que é a Levira, falou, olha, fez um mancomunicado que vai cobrir quaisquer danos que os moradores tiveram. É estranho a imagem. É um rio vermelho, né? Não, total, olha só, mano. Parece uma cachoeira o negócio. Não, foram 600 mil galões. Um galão são o quê? Uns cinco litros? Não. Um galão é mais ou menos isso. Três e meio? 600 mil galões. Então, haja vinho. Eu sei que você sabe o quê, você toma isso de milkshake. É, eu e tua irmã. Aquela safada. Falou de galão, o gordo já... Não, é três e meio. A próxima é haja coração, amigo. Quem é que sobe? Galvola? Não pode deixar gostar do jogo. Galvão Bueno será o apresentador de um novo reality show previsto para estrear em 2024 na Glóbulo. O programa é feito em parceria com a Play 9, fundada por amigo do álbum, o youtuber Felipe Neto. O que eles vão fazer no programa? Eles vão buscar um sucessor para Galvão na locução. Deus meu. O formato do show vai combinar convivência em casa com desafios e provas de loucura. de loucura. Mas pra quê, velho? E aí... Convivência? Quem quer saber? É um reality show. Reality? Ah, mas puta reality porcaria. É um reality de loucura. É que nem o The Voice. A chance do cara do The Voice ganhou lá, tudo bem. Mas a chance de ele ficar famoso é outros 500. Tá cheio de cara do The Voice que... Não, mas os caras querem colocar os caras confinados. Isso. O que importa? Ah, querem fazer isso. Ah, chato. E aí tem o negócio que o Galvão tem o contrato com a Globo até 2024. Eles já estão pensando em estender. Então eles fizeram um acordo que ele sai do esporte pra ir pro reality show, mas ele vai continuar com o pé em cada canoa porque ele deve ser um dos principais narradores dos Jogos Olímpicos que acontecerá ano que vem em Paris. Galva? Galvão está lá. Vai fazer a Olimpíada? Ele é bom, né? Ele é bom. Galvão é muito bom. Não, ele é muito bom. Mas esse programa vai ser uma porcaria. Não, esse programa é um lixo. É. Locução. Locução, caralho. Eu fico pensando... Eu fico pensando... Eu separei um turuzinho aqui. Eu mandava piloto. Ontem falávamos do The Town. 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 O ser humano paga 600 reais é a média. 800 reais é a média. Não, é barato. Um ingressinho. 800 reais um ingresso. Eu achei uma porcaria. Mas vão falar... Mas você é velho. Você tá bom, mas não pagaria. Não. Não, porque você perde a trânsito, fica numa mucca. Sim, sim. Toma chuva. Toma chuva. Não tem conforto. Vejam a apresentação dessa moça. Fazer uma homenagem desse dia. Não, aí você quer ver o show, você paga... Não basta morrer, né, Gal Costa. Coitado da Gal Costa nesse momento. É fogo, né? É fogo, né? Marina Sena é o nome dela. Marina Sena? Ou seja, levar o Sena errado, né? Mas tudo bem. Marina Sena? Que coisa. Sensação. Pode ser um gato desafinado. Mas se você discordar disso aí, que isso aí é ruim... Por quê? Você não pode. Não sei não, isso é ruim. Não, é péssimo. Por que você que essa conversa, não? É péssimo. Isso é ruim. É muito ruim. Mas vai falar que é ruim. Lógico que é ruim. É péssimo. Qualquer idiota acha isso ruim. Não acha. Você não ouviu tanto de tonto batendo palma ali? É, então. É. Não, mas não tá ouvindo direito. Ah, tá. É que eles estão com fogo e eu tô ouvindo. Eu sou ambiente. Falando nisso, pegando carona nisso daí, a galera tá começando a descobrir que aquele jão também não é lá essas coisas. É. E a galera que... A galera que gostava. Agora já tá... É, não é tão bom assim. Parece música de elevador. Então... Não, isso é ruim. É ruim. Eu quero passar de novo pra cair a audiência. Por favor, foi de novo essa moça. Bom, o problema de tudo isso é o seguinte. Porque o cara que vai fazer um espetáculo, ele tem como ensaiar. Sim. Não é? Tem como testar. Tem como ensaiar e falar... E alguém chegar pra pessoa e falar... Essa não. É. Não faz assim. Não faz assim. Deixa essa, vamos fazer outras, né? Letra de pichador. Tem a letra feia? Selfie ao vivo. É, selfie ao vivo agora. É o novo quadro. Já viu essa? Vamos lá. Leva aqui, ó, Dedê. Quem que é o Max Virio aqui, ó? Delari, Delari. Eu quero. Não pode? Não pode. Por que que não pode? O Delari. Eu sei, mas... Muito bem. Vamos lá? Vamos lá? Vamos partir pra onde? Continua aqui, rapaz? Tem a última. Ele pega pra ele. Vamos me dar um aí. É. Tomou mesmo. Tem a última da resenha, que é leite derramado. O que aconteceu? A juíza Thaís Araújo Correia, do Tribunal de Justiça, Põe a gal, põe a gal. Põe. Põe a menina. Você colocou, caiu mil no YouTube. Põe a menina. Põe a calopsita. É a calopsita, né? É. Põe aquela calopsita. A calopsita, ela canta melhor que a moça. É mais afinada. Não, ela é mais afinada, a calopsita. Que é uma que ela põe lá na Cantas Mundos do Sandy Júnior. Você já viu, né? Eu nunca vi essa. Não, é. Muito alegre, a calopsita. Que canta. Tem que pôr. Eu vou dar ideia pro pessoal do The Town. The Town. The Town. Levar a calopsita. Levar a calopsita na próxima edição. É muito mais legal. E fazer... E a menina treinar. Com a calopsita. A calopsita treinar. Fazer um fit. Fazer um... Dessa gal costa aí. Vai ficar melhor, Dedê. A calopsita é mais legal. Põe a calopsita. Pode fazer o The Down também aqui. Não, o trechinho... The Down? The Down. The Down é gostoso. The Down. The Down com o Max Viril. Olha lá. É melhor com áudio. Essa aí não tá cantando. Essa é outra. O cara põe aqui num canto. Pode qualquer calopsita. Pra me ferrar. Só pra você pagar de mentira. Não, ele usa a calopsita que é a empresária. Essa é a mãe. Tem uma moça. É no... É no Instagram, acho que é, Dedê. Essa é a... Quem que está separando? Essa é a calopsita patriota. Assoviando o hino nacional. É o hino nacional? Não, ela canta. Essa é a patriota do Bolsonaro. Vai depor no outro dia. Não, é uma moça. É uma moça que tem a... Tem o... Que dê? A pessoa da internet ajuda. Eu não sei. Eu não ouvi. Então põe. Então põe. Por a tela, velho. Por a tela. Me ajuda. A calopsita, ela canta melhor do que... Que a mina do Gal. Que a mina é da Gal. Da Gal. Mas não é caos. Não. Que dede, dede. Parece um... Que dede, dede. Achou? Demora um pouquinho. Que demora pra achar. É que tem que ver os direitos de imagem da calopsita. Não, a calopsita canta. Não, mas ela não tá liberando. Por isso que tá demorando. Ela completa. Ela completa a música. Maravilhoso. O pessoal ligou pra calopsita pra ver se ela libera os direitos de imagem. Então tá demorando um pouquinho, mas vai sair agora. Um, dois, três e... Da tela. Fui. Mas vamos voltar à última notícia. A hora que achar aí dá um alô. A hora que achar a gente dá um breaking news. Ó, a juíza então do... A Thaís Araújo Corrê, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, determinou o afastamento de Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul, da presidência da Comissão Executiva Nacional do PSDB. A decisão foi tomada devido à irregularidade e uma segunda prorrogação do mandato da comissão. A juíza ordenou que novas eleições para a comissão sejam realizadas em até 30 dias. Além do Eduardo Leite, os governadores Raquel Lira, de Pernambuco, e Eduardo Riedel, do Mato Grosso, também serão afastados da Executiva Nacional. A ação judicial foi movida pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, e a assessoria do governador, né, do Eduardo Leite, afirmou que ainda não irá comentar. Você lembra que tinha dado uma treta ano passado também com o Dória, lembra? Sim, calcinha. Mas aí ele ganhou na primeira. Sim, ganhou. E agora estão falando que não vale mais, tem que fazer outra eleição. Não sei também se essa notícia é muito... É o desmonte do PSDB. O PSDB também tá mais pra lá do que pra cá, né? Ah, tá fraco. Tucano tá pior com a calopsita. É isso aí. Achou a calopsita? Temos calopsita. Não achou, eles não acharam. Delari foi lá. Ele foi comprar uma calopsita. Delari foi mostrar... Foi lá. Foi mostrar a calopsita buscar. Era só mandar o link, mas ele quer ir lá pessoalmente. Delari, temos? Exatamente. Não, o Delari já tem, ó. Tem Delari? Tamo de volta aqui na programação da Jovem Pan, agora pela rádio Jovem Pan. Você que está ligado aí, nós estamos aqui tentando achar a calopsita cantora, que canta melhor que a moça, que eu não sei o nome. Eu sei que é Senna, alguma coisa assim. Marina Senna. Mandei pro Luca. Que canta, meu nome é Gal, fazendo homenagem a Gal Cota. Uma das maiores cantoras do Brasil. É isso aí. E bonita a moça, né? Bonita, bonita a moça. Mas faltou. Achou, achou, Dedé? Então agora eu vou colocar, é o ser humano contra a calopsita. Aqui é mais afinado. A rinha. O homem ou o pássaro? Porra, Delari também vou te falar. Mas também dane-se. Mandei. A calopsita não é tão difícil. Cadê? Eu tô ouvindo aqui. Não é uma pianta. Não, esse é o Reginaldo. O Reginaldo tá tentando ajudar. Tá igual o guitarrista. É o guitarrista. Vai lá, Reginaldo. Ele tá tentando salvar o quadro. Tá lá, ó. Olha lá. Aí, ó. Esse é um papagaio, gente. Esse é um papagaio. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. O que você foi fazer no mato? O que você foi fazer no mato? Tá contratada. É mais ou menos. É mais ou menos. Bem melhor. O papagaio, isso é um papagaio, não é isso? É papagaio? É um papagaio. É aquele papagaio que fala, né? Aquele papagaio que os caras compram na Feira do Rolo. Muito bem. Mas parabéns à moça aí que cantou. Muito bonita. Muito bem a pessoa. É uma loucura. Isso, um belíssimo trabalho. Faz um belo trabalho. Faz um lindo trabalho nas redes sociais.